Boa tarde, ministro. Seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Luciana falando. Vou começar então pelo assunto de hoje, a investigação sobre a origem de recursos e financiamento de grupos suspeitos de praticarem atos antidemocráticos. Mais uma vez, as operações da Polícia Federal hoje atingem aliados do presidente Bolsonaro. Na sua avaliação, de que forma o inquérito pode impactar o presidente, hein? O nível de calor com que o Bolsonaro tem introduzido essa crise política, ao lado da crise de saúde pública sem precedência, ao lado da crise econômica, que não se está entendendo ainda o tamanho e a profundidade dessa crise, só se deve a uma razão. É o pânico que o Bolsonaro tem pelas informações que ele já tem, de que sua família, seus filhos e ele próprio devem ser atingidos com tempos relativamente curtos, acho que nos próximos seis meses. Um são os inquéritos que estão circulando, ou estão perto de concluir, no Ministério Público do Rio de Janeiro. Dali vão sair as evidências de envolvimento, não só no desvio de dinheiro, mas envolvimento com milícias. E os outros derivam da CPI, da fake news, no Congresso Nacional, que prorrogou por 180 dias, apesar do filho dele ter tentado, Eduardo Bolsonaro, ter tentado encerrar, e os dois inquéritos que circulam, que tramitam no Supremo Tribunal Federal. A gente que tem informação sabe que todas essas iniciativas vão alcançar o Bolsonaro, através dos seus filhos, imediato e instantaneamente. Por isso é que ele introduz esse calor, tentando criar um efeito de chantagem sobre as instituições da República, para tentar dissuadi-las de concluir o seu dever. Ministro, aqui é o Evandro Cine, muito obrigado por sua participação aqui no Visão CNN. Eu gostaria justamente, então, de continuar neste assunto, falando sobre essas manifestações que foram às ruas nos últimos fins de semana, algumas delas aí, inclusive... Ele introduz esse calor, tentando criar aí um efeito de chantagem sobre as instituições da República, para tentar dissuadi-las de concluir o seu dever. Ministro, aqui é o Evandro Cine, muito obrigado por sua participação aqui no Visão CNN. Eu gostaria justamente, então, de continuar neste assunto, falando sobre essas manifestações que foram às ruas nos últimos fins de semana, algumas delas aí, inclusive, superando, né, ou elevando o calor ali, com lançamento de fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal, algumas faixas também consideradas inconstitucionais. Eu gostaria de saber do senhor de que forma que essas manifestações, elas, de fato, prejudicam o diálogo entre os poderes. Veja, como eu lhe disse, é um jogo muito mais de pressão e contra-pressão do que uma ameaça real, na minha avaliação. Não acho que, na cabeça do Bolsonaro, esteja longe a ideia de uma tentativa de golpe, porque é clara para mim a intenção dele de organizar uma milícia com frações das PMs nos estados, com pedaços da Polícia Federal e quebrando a hierarquia das Forças Armadas. Mas ele sabe também, porque tem muita gente ao lado dele que compreende com mais complexidade essa tentativa de que não há condição nem interna no Brasil, veja, não há nenhum órgão de imprensa defendendo isso, nenhuma categoria econômica mais relevante, como foi no passado, nenhuma base social a internamento no Brasil. E, sob o ponto de vista de opinião pública internacional, também o Brasil sofreria um constrangimento absolutamente impossível num país que já está praticamente em parada cardíaca, sob o ponto de vista econômico. Portanto, ele está sendo aconselhado a não fazer isso, e daí vem esse jogo. Num primeiro momento, ele está fazendo pressão, porque ele teme também, eu deveria ter falado isso na pergunta anterior, o resultado do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é um conjunto muito mais de aparências em que ele não percebe o risco, porque se ele está nesse jogo de xadrez, de pressão e contrapressão, embaixo, na rua, os fanáticos, de lado a lado, vão acabar se matando. E essa é a irresponsabilidade mais grave de um governante que não deveria jamais estar estimulando isso, e sim tentando desarmar essa bomba, especialmente porque nós temos duas tragédias gravíssimas acontecendo simultaneamente. Milhões de pequenas empresas, médias empresas, microempresas e milhões de empregos destruídos, e já chegamos próximo de 45 mil brasileiros mortos, com as simulações falando em 80 a 120 mil mortos ali por agosto. Ministro, o senhor tem defendido uma frente ampla contra o governo Bolsonaro. Primeiro, então, quero dividir a minha pergunta em dois tópicos. O que seria essa frente ampla, já que a gente fala da crise das esquerdas desde 2018, pelo menos aí, inclusive vocês não conseguem dialogar com o maior partido, que é o PT, e também o que o Brasil aguenta mais um momento, um impeachment novamente? Veja, é muito ruim, muito ruim mesmo, um país como o nosso, que praticamente está em crise política desde o debate da ditadura. Eu tenho esse livro que foi relançado e eu procuro examinar isso, porque não é pouca coisa. Desmoralizou-se o regime militar, desmoralizou-se a experiência Sarney, desmoralizou-se a experiência Collor, desmoralizou-se a experiência PSDB, que nunca mais ganhou a eleição nacional, e a experiência do PT acaba na tragédia do Lula na cadeia e a Dilma impedida. Isso explica que há uma coisa por trás disso, que é uma debata estrutural que está chegando ao fundo do poço no Brasil. Portanto, não é um bom remédio. O problema é que na democracia, minha cara Luciana, só existe um remédio para punir presidentes que cometem crime de responsabilidade. O mal foi no passado você malversar esse remédio por razões políticas e de impopularidade. Como é o caso da Dilma. Mas nós entendemos que há três emergências hoje. Muita confusão nas costas do povo brasileiro, mas a gente que tem mais experiência, mais responsabilidade, tem que iluminar a compreensão do que está acontecendo. Então, diante de três urgências terríveis, cabe uma unidade ampla, que nós não precisamos pedir carteirinha de fidelidade ideológica a ninguém. defender a vida diante de uma atitude anticientífica, completamente hostil. O Brasil está caminhando aceleradamente para ser o epicentro mundial da coronavírus. Isso é só a atitude, vamos dizer, anticientífica e incompetente. Uma hora dessa você tem um general da ativa ocupando o Ministério da Saúde de forma interina, com 23 militares, nenhum deles com qualquer experiência em saúde pública, ocupando o Ministério da Saúde. Se alguém não perceber a irresponsabilidade criminosa disso, nós outros que temos responsabilidade com o povo brasileiro, temos que fazer uma luta grande para que isso mude, enquanto pudermos ainda salvar milhares de vidas. O segundo é que nossa economia vai cair entre oito, a depender dos números do Banco Mundial, e 11% a depender de instituições, de think tanks aqui no Brasil, passando pela OCDE, que fala em queda de 9% da economia brasileira. Isso quer dizer que nós podemos nos aproximar de 20 milhões de pessoas desempregadas e já temos 7 milhões de postos de trabalho, na informalidade inclusive, destruídos no Brasil. Não há um plano para a gente botar defeito, elogiar, fazer uma sugestão para aperfeiçoar. Ninguém sabe o que o Brasil vai fazer, nem o crédito chega, nem sequer está pensando no monstruoso déficit público que está se produzindo, sem nenhuma solução, nem alternativa, nem debate. Isso também pede a máxima unidade do povo brasileiro. E aquilo que é a democracia. Jornalistas já começam a ser agredidos, pessoas são ameaçadas porque têm uma atitude política diferente da outra, e a confrontação na rua já vai já já descambar para matar gente inocente, que está sendo levada ao passionalismo pela excitação produzida pelo governo e pelo presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, que estão aí nos grupos de WhatsApp estimulando nesse gabinete do ódio, esse conjunto de coisas. São essas três tarefas que pedem unidade. Duas outras, entretanto, quando passaram essas urgências, pedem ao contrário, que a gente aprofunde as diferenças. Primeiro, o que aconteceu com o povo brasileiro, que deu sucessivas vitórias ao campo democrático, de repente uma conta de 70% nos grandes centros, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, votou no Bolsonaro. É preciso que a gente tenha humildade para se reconciliar, entender o que é que levou o nosso povo a essa virada tão espetacular, de uma posição progressista para uma posição de sustentar um governo completamente trágico. E a outra é o que fazer para botar no lugar dessa tragédia social, econômica e de saúde pública. Essas duas tarefas pedem, então, que a gente aprofunde as diferenças. Porque, na minha opinião, quem produzia esse desastre no Brasil foi a mistura de crise econômica produzida pelo PT, estelionato eleitoral produzida pelo PT e a generalizada corrupção que o PT produziu. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro criticou muito o isolamento social exatamente porque defendia a tese de que esse isolamento acabaria com a economia. E a gente vem acompanhando isso. E nas três respostas do senhor agora, neste início de entrevista, eu percebi o senhor criticando muito a questão econômica e dizendo que não existe um programa ou que a equipe econômica não está preparada para lidar com pós-pandemia. Mesmo com os programas de transferência de renda, mesmo com pacotes de auxílio a estados e municípios, o senhor acredita que não houve realmente um trabalho efetivo dessa equipe para justificar, então, essas críticas que o governo federal continua fazendo ao isolamento social? A questão é a seguinte. O governo propôs 200 reais, o Congresso Nacional aprimorou para 600 reais. Eu cansei de dizer que o tempo de três vezes era absolutamente insuficiente. nada faz crer que a gente saia do pico da pandemia, especialmente porque estão afrouxando o isolamento social fora do tempo, na maior parte do Brasil, especialmente nos grandes centros. Então, antes do fim de agosto, nós não teremos. Esse debate vai voltar. O socorro às empresas, Evandro, não aconteceu até agora. As empresas não estão conseguindo acessar o crédito, porque o governo liberou um trilhão de reais do caixa, não do tesouro, do caixa do Banco Central, entregou na mão dos bancos privados, sem que eles tivessem qualquer norma para cumprir, na crença passiva de que ia haver expansão do crédito e queda no juro. O que aconteceu? Uma brutal retração no crédito e os juros no Brasil subiram 70% da abertura da pandemia para cá. Os bancos públicos estão exigindo garantia real, reciprocidade e ficha limpa nos sistemas de proteção de crédito, como o Serasa. Ou seja, não passou o dinheiro para as microempresas. O Congresso votou uma carência de oito meses para quem tomar o dinheiro começar a pagar. Dado que setores amplos, como turismo, bares, restaurantes, colapsaram 100% do faturamento e a maioria colapsou ao redor de 30%, 40% do faturamento, como é que alguém pode tomar dinheiro emprestado e não ter carência? O Bolsonaro vetou. Ou seja, eles não têm noção. E na questão fiscal, o problema aqui é que você tem que ter uma equação para aumentar a receita pública. E aqui que está o nó, porque é uma intoxicação ideológica que não os permite entender que nós vamos para 670 bilhões de reais de déficit primário esse ano no Brasil. A consequência, a dívida pública vai alcançar 100% do PIB, já não está sendo rolada pelo taxa selic, isso tudo escondido do grande público, como os bancos. Quando eles receberam esse trilhão, não emprestam, impostam o dinheiro no fim da tarde e esse saldo de caixa, o governo toma emprestado e paga a selic. Então, é um verdadeiro escândalo que está acontecendo no Brasil e vai deixar o país destruído. Então, a minha crítica não é para atrapalhar, a minha crítica é para tentar, enquanto é tempo, salvar vidas e salvar empregos e empresas. Ministro, nossa analista de política, Yuri Pitta, também tem uma pergunta. Obrigado, Luciana. Boa tarde, ministro. Obrigado por estar conosco. Queria continuar nessa discussão do momento pós-pandemia e recuperação econômica, aproveitando, inclusive, a experiência do senhor como ministro da Fazenda. O governo federal, a atual equipe econômica, tem dobrado a aposta e tem incentivado, tem fortalecido o discurso de reformas, principalmente tributária e administrativa, das quais o senhor tem sido crítico. Eu queria que o senhor expusesse como o senhor vê a recuperação da economia pós-pandemia, que tipo de medidas que deveriam ser tomadas pelo governo. O senhor já começou a apontar algumas, mas especificamente nesses temas de reformas. Quais seriam as alternativas que o senhor defende em relação aos projetos que são defendidos pela atual equipe econômica? Eu não sei se você conhece os projetos, mas eu não conheço nenhum. Não há nenhum projeto. O que existe é uma sequência de discurso vazio em linha com aquilo que parece ser uma necessidade estratégica antiga do Brasil, que é você reformar a estrutura tributária que não serve para nada, a não ser para fazer injustiça, é extraordinariamente regressivo, cobra muito mais de pobre da classe média e não cobra praticamente nada de certos grupos ricos da sociedade brasileira. E eles não têm uma proposta. Vai me desculpar, não há nenhuma proposta deles. O que eles estão fazendo agora é o oposto. Por exemplo, o Guedes, no auge desse escalabro fiscal, reduziu a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 20% para 15%. Qual é a explicação disso? O Guedes aumentou a cota de turista que vem do estrangeiro para comprar mil dólares quando chega no free shop no Brasil, o que rigorosamente não estava na pedida de ninguém e atende uma única empresa. O dono da Localiza tem isenções fiscais e é o homem da desestatização. Qual é a reforma administrativa? O Brasil precisa fundar uma burocracia profissional assentada no mérito. Isso é a minha prática. Eu tenho uma grande e larga experiência nisso. O Ceará é um Estado que não tem um dia de déficit há 30 anos. Eu, pessoalmente, já governei o Estado, já fui ministro da Fazenda, já fui prefeito da quinta cidade, não tenho um único dia de déficit. O que está sendo oferecido ao brasileiro? Nada. Agora, eu tenho uma proposta e a proposta não é essa direção estúpida de vender a cama, a geladeira e o fogão para tapar déficit corrente, que é isso que o Guedes tem na cabeça. Então, isso é uma aberração. Se você desmobiliza patrimônio numa hora de brutal retração da liquidez internacional, de aversão à risco a um país como o Brasil, que está frequentando os editoriais dos grandes jornais, seja pelo desastre da pandemia, seja pela escaramuça de golpe, nossa fama não é boa, não, lá fora. Está num pior momento. O nosso rating no Brasil está se deteriorando porque ninguém é burro. Lá fora está todo mundo vendo que o Brasil virou um país ruim, tóxico. Nossa moeda é a que mais se desvalorizou entre todas as moedas do mundo. E não há proposta. Vai me desculpar, mas a minha grande crítica é que não tem proposta. Vamos lá, vamos cobrar um tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobra. Isso arrecada 70 bilhões nas alíquotas que eu proponho. Vamos cobrar um tributo de meio a 1% sobre grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais. Isso arrecada uns 80 bilhões de reais. Vamos fazer um pente fino nas renúncias fiscais ao redor de 300 bilhões de reais antes da pandemia. Tudo clientelismo, picaretagem, propina, favores sem contrapartida nenhuma. 300 bilhões de renúncia fiscal. Nós aqui no Ceará já fizemos, penteamos, aí tiramos 15%. Se a gente tirar 30%, nós estamos falando de 90 bilhões de reais, ainda conservando 70%. O imposto sobre grandes heranças acima de 5, 7 milhões de reais no Brasil é 4%. Nos Estados Unidos é 29%. E isso tudo é a única saída para o Brasil consertar a sua conta, mas isso está interditado porque o Guedes não é capaz, ele não conhece o Brasil e tem essa fixação de um manual vencido, mofado, que hoje não tem mais um técnico intelectual no mundo que defenda essa baboseira neoliberal rentista que o Guedes está defendendo. Ministro, a Raquel Amorim do Rio de Janeiro também quer participar desta entrevista. Raquel, a tua pergunta. Obrigada, Evandro. Boa tarde ao ex-ministro Ciro Gomes. Bom, a minha pergunta é sobre o inquérito das fake news. A investigação sobre o financiamento de fake news está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O senhor, como advogado, especialista em direito constitucional, gostaria que falasse sobre isso. Alguns questionamentos foram levantados sobre o vício de origem desse inquérito, ou seja, quem julga não pode investigar. Como é que o senhor enxerga esse processo? Os tempos digitais pedem realmente de que a gente que estudou direito pelos melhores manuais, pelas melhores doutrinas, procuram entender um pouco as coisas. De fato, protocolarmente, é estranho que o judiciário tem uma característica que nós, bachareis em direito, chamamos de inércia. Sempre com cuidado para não ser a versão popular da palavra inércia, mas quer dizer o seguinte, o judiciário não pode tomar iniciativa, ele tem que ser acionado ou por partes em determinados procedimentos, ou pelo Ministério Público em outros tantos, como é o caso da ação penal de natureza pública. Mas há uma exceção, e é a essa que o ministro Toffoli se agarrou fazendo uma interpretação, volto a dizer, dos tempos digitais. Diz lá a lei que é da iniciativa do Supremo a tomada de posição de iniciativa em crime de ação pública, como é o caso de agressão, insultos, atentado contra o regular funcionamento do Poder Judiciário da Suprema Corte do Brasil, caso esta lesão, ou esse crime, tenha se cometido nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Então, o que ele entende? Ele entende que modernamente, com tempos digitais, de internet, o conceito de dependência não é mais aquele cubículo físico onde as coisas acontecem. Faz sentido isso, não é? A partir daí está tudo certo, porque se a gente entende que o termo dependências hoje, com os tempos de internet, não são mais aquele espaço físico cubículo ali entre quatro paredes, o resto está tudo normal, está tudo seguindo dentro do melhor ritmo. Ministro, o senhor está falando bastante aqui sobre a economia e sobre esse momento pós-pandemia, e aí eu queria saber sua opinião sobre a necessidade que a gente vem falando tanto aqui, de reformas e também de investimento público. Qual a sua opinião para a gente sair desse momento pós-pandemia? Porque a gente fala também de economizar, mas investimento público. Qual seria a sua opinião? Luciana, essa é a chave do debate que o Brasil precisa fazer. Desenvolvimento não acontece por acaso, não é consequência de voluntarismo, nunca, jamais, em nenhuma experiência de nenhum povo, foi consequência de uma agenda de bom moço internacional. que vai ser socorrido da sua incapacidade de gerar sua própria receita, sua própria poupança, porque vai ser acudido pelo dinheiro estrangeiro. É chocante isso, mas todo o Brasil, a elite brasileira, está intoxicada com essa crença estúpida que não encontra precedente em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo. Até porque, quanto mais alta a sua condição doméstica de poupança, melhor é o concurso do capital estrangeiro. Funciona mais ou menos como gerente de banco. Se você tiver um bom saldo na conta, ele lembra do seu aniversário, manda um presente de Natal para a sua mulher ou para o seu marido. Mas se você tiver com o cheque especial furado, como é a realidade da maioria da classe média brasileira, pagando 300% de juros ao ano, aumentar esses juros, você liga, ele está em reunião, não lhe atende. Com todo respeito aos gerentes de banco, só para a gente botar o nosso povo na inteligência disso. então nós temos quatro motores para mexer. Eles já eram realmente colapsados antes da pandemia. Com a pandemia, a parada cardíaca. Primeiro, o consumo das famílias, que puxa tradicionalmente 60% do crescimento econômico. Ninguém precisa ser Nobel de Economia. Se as famílias consome, o comércio vende e contrata mais gente. Se o comércio vende e contrata mais gente, comenda mais da indústria. Se a indústria contrata mais gente para aprender mais, contrata mais da matéria-prima. Só para a gente sempre deixar o nosso povo junto aí, que a minha tarefa é tentar esclarecer essas coisas que são basicamente simples e que criaram um jargão nos economistas de TV que ficam falando as coisas sem o povo poder entender. Então o colapso hoje no Brasil, antes da pandemia, 63 milhões e 700 mil brasileiros estavam com o nome sujo no SPC. E o Brasil cometeu a imprudência de concentrar em apenas cinco bancos 85% de todas as transações financeiras do país. Fala-se 82, fala-se 80, mas é disparado um cartel que tem o governo disposto a pagar todo e qualquer saldo de caixa não aplicado e o nosso povo está humilhado. Agora vai passar para 70 milhões, 80 milhões de pessoas. Então é preciso que o Estado Nacional brasileiro via uma estrutura de crédito de renegociação que a gente tem feito com o PROCON aqui da cidade de Fortaleza, a gente consegue 90% de desconto. Por quê? Porque essa é uma dívida meio perdida e ela está inflada por juros, multa, correção monetária, taxa de permanência, tudo safadeza diante de um consumidor desprotegido. Segundo, o investimento empresarial colapsado, por isso que agora, não é pós-pandemia, é agora ou nunca para salvar milhões de empresas fazer o crédito chegar. Os americanos fizeram o quê? Tiraram o sistema financeiro privado do meio, o FED, que é o Banco Central americano, emprestou diretamente. O Brasil ainda tem o privilégio de ter o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, uma diretriz de governo, obrigaria esse dinheiro que é do Banco Central e uma parte que é só o fundo garantidor, que é uma iminência dada a inadimplência possível, o Estado iria indenizar isso com direito a retro garantia de cobrar de volta, enfim, é preciso consertar as nossas reservas internacionais para via crédito trocar crédito doméstico estrangulado por crédito externo de juros baratos que está negativo lá fora. O investimento público viria daqueles números que eu já lhes dei. Se você conseguisse aquelas providências que eu falei de imposto mais progressivo sobre grandes heranças, lucros e dividendos, um peito fino nas renúncias fiscais, o Brasil tem 3 trilhões de reais aí em 10 anos. E aí em 10 anos você vira o jogo, porque tendo 300 bilhões você alavanca mais 500, mais 700 de contrapartida de Banco Mundial, de BID, de CARF, também é uma experiência que nós temos. Fora outros mecanismos de debêntures conversíveis, uma série de mecanismos modernos que o Paulo Guedes não conhece, parou de estudar nos anos 80. E depois você tem que entender que todo o crescimento brasileiro implode as nossas contas com o estrangeiro. Por isso que a nossa moeda é a que mais se desvaloriza no mundo. Então o Brasil tem que ter uma política industrial e de comércio exterior que o Paulo Guedes considera isso um palavrão. Isso simplesmente é a experiência de todos os países do mundo, sem exceção de nenhum. Você pode mascarar com a retórica americana, fazer tudo isso via um grande orçamento militar, um orçamento aeroespacial, mas a internet nasce disso, de dinheiro público americano, a pretexto de defesa, o celular nasce disso. E o Brasil simplesmente está importando máscara, touca e bata, sem se falar, em equipamento de UTI da China. Quando em 1980 a indústria brasileira era cinco vezes maior do que a indústria chinesa. Ministro, aproveitando então que nós estamos falando sobre gastos públicos, nesta semana nós trouxemos a informação de que o mercado financeiro também reagia com certo temor a esta aproximação do governo federal com os partidos do centro, do chamado Centrão, porque embora essas negociações ou sejam necessárias ao olhar de alguns, para esse mercado financeiro, esses partidos do Centrão gostam de gastar demais dinheiro público e isso significava um certo temor. Eu gostaria de saber de que forma que o senhor avalia então essa aproximação política também do presidente Jair Bolsonaro, do governo federal, com os partidos do Centrão, que era algo que exatamente durante a campanha política o presidente excluía aí de sua atuação. Evandro, a sua pergunta é tão inteligente que como toda pergunta inteligente já traz a semente da resposta, mas eu vou também tentar iluminar um olhar correto sobre esse assunto. No Brasil, negociar é mais do que um imperativo, é uma necessidade, é uma coisa boa. Então, o Bolsonaro fez um estelionato eleitoral quando, não conhecendo o Brasil, desconhece o que ele tinha obrigação de saber que o Congresso Nacional está repartido em 32 partidos. O Brasil tem 32 partidos com representação parlamentar, 27 escolas políticas autônomas com governadores liderando escolas distintas que é a Federação Brasileira, 5.600 municípios em números redondos com as mais diversas qualificações e fraturas e cada um com a sua agenda. Portanto, negociar nesse país é um imperativo democrático. Enquanto a gente não consertar uma democracia de mais energia, de mais participação, que o parlamentarismo nos permitiria, mas o nosso povo não quis, quem vai para a eleição mentir como o Bolsonaro foi, agora vai ter que explicar essa contradição. E aí o que que acontece? Negociar é fundamental, então ele agora está fazendo certo. O errado fez quando mentiu dizendo que não ia fazer, desqualificando os outros como velha política e ele a nova política. Tudo picaretagem de marketing trazida aí pelos Steve Bannon dos Estados Unidos e empurrada aqui com um grupo de WhatsApp e fake news que era uma novidade que nós não estávamos acostumados no Brasil eu ter uma boa experiência, ninguém tinha isso, já tinha gabinete de ódio, essa coisa de mentira em campanha sempre infelizmente é uma prática deplorável, mas com esse nível de centralidade é o Bolsonaro com o dinheiro estrangeiro que traz aqui com esse Steve Bannon organizando. Pois bem, agora a gente tem que perguntar o seguinte, está negociando o quê e para quê? Essas são as duas perguntas e aqui começa a tragédia brasileira a se repetir, ele não está negociando nada, ele não está negociando a reforma tributária, ninguém conhece, ele não está negociando a reforma administrativa, ninguém conhece, ele não está propondo nada, qual é a questão? É se proteger e aos filhos e aos amigos como ele disse naquela reunião. Então ele basicamente está comprando votos e aí está a outra grande deformação, o que ele está negociando? Roubalheira. Como é que ele começa a negociar? Ele começa a negociar com o Valdemar Costa Neto que é condenado do Mensalão. Negocia com o Roberto Gers condenado do Mensalão. Então, repare, eles nomearam um cara para o Banco do Nordeste que tem dezenas de bilhões de reais de ativo, meu caro Evandro, dezenas de bilhões de reais de ativo. A imprensa do Sudeste não presta atenção, então mandaram nomear o cara que em 24 horas o cara foi demitido porque era o quê? Óbvio, picareira. Então, repare, não está negociando nada senão seu próprio projeto de poder e a impunidade dos seus filhos e dos seus amigos que serão já cansados e negociando na base da fisiologia e da roubalheira. Essa é a tragédia brasileira que se repete, porque quando a gente denuncia isso, o Valdemar Costa Neto controlava o DENIT no governo do Lula, o Roberto Jeffs controlava os Correios no governo do Lula e essa é a tragédia brasileira. Se você olhar, ambos estavam no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ou a gente muda isso e negocia para promover uma reforma às bases de uma nova institucionalidade que sustente um novo projeto nacional de desenvolvimento e negocia normalmente participação no governo. Isso tudo é normal, tudo é absolutamente normal. Sabe, influência no programa e aí a gente tem que trazer essa lição para o povo. Negociar é mais do que necessário, é importante porque a gente não quer um imperador que mande de cima para baixo as coisas para nós. Ministro, Yuri Pitta tem mais uma pergunta. Obrigado, Luciana. Ministro, o senhor falou anpassã sobre a questão das Forças Armadas. Eu queria aprofundar um pouco a avaliação do senhor sobre o papel que os ministros de origem militar têm desempenhado no governo Bolsonaro e que efeitos, como é que o senhor vê o impacto disso para as próprias Forças Armadas e para a imagem que a sociedade faz das três forças? Eu vejo com grande preocupação, Yuri, muita preocupação porque um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil precisa se segurar em duas pernas muito sólidas. Uma é uma política exterior capaz de dar cotovelo na festa dos grandes porque não vão deixar o Brasil crescer e virar um competidor especialmente do ponto de vista industrial. Então é preciso ter uma política externa muito agressiva, muito hábil, que explore as contradições de uma ordem unilateral, que explore as contradições da confrontação americana com China, enfim, que estabeleça aí regimes preferenciais de compras estrangeiras de produtos industriais brasileiros, que façam fast track na transferência de tecnologias sensíveis, que estabeleça regimes de financiamento rebeldes às interdições de Fundo Monetário Internacional e às outras instituições de Bretton Woods. E a outra perna é a defesa. Não para atacar ninguém porque a tradição brasileira é uma tradição de não intervenção, de solução pacífica dos conflitos, mas a gente tem que ter capacidade de suazora para dizer não. Olha, nós não queremos isso ou nós não aceitamos isso. E o que está acontecendo no Brasil hoje é um desastre. Eu, Ciro Gomes, imaginava, quando o desenho do governo Bolsonaro fez, que os militares cumpririam um papel moderador. Eu conheço o Bolsonaro, ele é um desastrado, é um incompetente, é um fascista, sempre foi, corrupto, sempre foi. Eu fui contemporâneo dele na Câmara Federal. Bolsonaro desviava dinheiro de funcionário fantasma e assinava o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. Isso daí é só comparar a minha conta do meu gabinete com a dele no Legislatura 2006 e 2010. Sempre foi da mamatinha e tal. E eu pensei, os militares vão moderar o Bolsonaro. Para a minha desagradabilíssima surpresa e indignação, o que está acontecendo é o oposto. O Bolsonaro está bolsonarizando os generais do Palácio e viraram um fator absolutamente constrangedor de estimulação dessa atitude de ameaça. Agora o ministro da Ativa, que está proibido eticamente pelo código deles, do artigo, se eu não me engano, 28, inciso 18, eles gostam dos artigos, não pode nem sequer usar a palavra general. Pois bem, o coordenador político do governo é um general da Ativa que se considera autorizado a dar pito e a estabelecer qual é o limite da linguagem da oposição. Isso é uma república de banana que eles estão produzindo. E nós, infelizmente, estamos assistindo isso e boa parte da sociedade brasileira, das elites brasileiras ficam com medo e eu não tenho. Pelo contrário, eu acho que é dever nós dizer que haverá resistência diante de qualquer iniciativa que quebre a ordem constitucional do Brasil. Antes de continuar a entrevista aqui, só quero destacar que este debate está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais e você também que acompanha a entrevista com o ex-ministro Ciro Gomes pode também fazer o seu comentário, a sua questão na hashtag Visão do Poder aqui no Visão CNN. Luciana também continua agora com mais uma questão. Pois é, ministro, eu vou ouvindo o senhor aqui e vou tentando juntar os pontos aqui para as minhas perguntas. Eu queria ainda continuar nessa sua última resposta aí que o senhor dissesse efetivamente se vê risco para a nossa democracia, mas também queria voltar lá àquela crise que eu falei da esquerda de 2018 principalmente, o senhor acusou aqui, fez várias acusações ao PT sobre essa crise e aí eu lhe pergunto porque muito dessa crise que a gente acompanhou é justamente o que a gente chama de crítica à chamada velha política e o senhor também é de uma família tradicional de política, então eu queria que o senhor falasse sobre essa crítica à velha política ao mesmo tempo que responda para a gente se a nossa democracia efetivamente tem risco ou não. A democracia brasileira está em risco porque democracia, Luciana, não é um regime de concessão e é um regime de conquista e hoje o Bolsonaro emparedado como está ficando e na consequência desse descalabro econômico, do descalabro de saúde pública e o alcance da família dele, dos filhos por esses inquéritos, ele acuado como um cachorro hidrófobo vai querer morder e hoje ele tem muita dúvida se ele conta com as forças armadas porque tem uma discussão muito tensa dentro das forças armadas por quem eu tenho muito respeito, eu tenho todas as medalhas militares para minha honra, mas eu tenho o dever de dizer que os politiqueiros que estão traindo o uniforme de Caxias e a memória de Caxias estão deformando o melhor respeito que a sociedade brasileira precisa ter do seu corpo em armas e é a tradição do exército brasileiro, o exército brasileiro sempre teve uma tradição de base social popular e infelizmente agora nós estamos vendo ameaças de generais traidores, na minha opinião, sem agenda de nada a não ser proteger um bandido e a sua família de bandidos de um governo inconsequente e veja qual é a consequência na opinião do povo, Luciana, quando 120 mil ou 80 mil brasileiros estiverem mortos e todo mundo olhar para trás e quem comandava o Ministério da Saúde era um general da ativa com 23 militares sem nenhuma experiência em saúde pública é uma lesão na imagem que os nossos militares não merecem portanto, às vezes parece que eu estou criticando eu estou defendendo mas o Bolsonaro em dúvida o que ele está fazendo ele está preparando frações de polícias militares nos estados para construir uma milícia particular já tem policiais civis policiais federais a Controlaria Geral da União ele já apropriou e tenta apropriar despudoradamente uma vergonha pública a Procuradoria Geral da República então essa tentativa de organizar uma milícia já é a insegurança que o Bolsonaro tem se as forças armadas organizadamente vão atender o seu apelo para uma aventura institucional que eu não acredito que aconteça acho que lá no limite ele vai estar tão desmoralizado e mesmo essa milícia pode até produzir cadáveres aí porque nossos jovens estão indo para a rua excitados zangados aborrecidos eu os considero valentes heróis mas há um equívoco na minha opinião numa hora como essa a gente não pode se igualar com o Bolsonaro nós temos que estimular ficar em casa o isolamento social é a única forma de salvar vidas especialmente na hora que a doença migra dos bairros ricos para os bairros mais pobres então essa é a primeira questão eu na verdade tenho 40 anos de experiência na vida pública brasileira 40 anos nenhuma vez na vida nesses 40 anos ex-prefeito ex-governador ex-deputado três vezes duas estaduais um federal mais votado do país ministro da economia comandante a economia do Brasil nunca respondi por nenhum mal feito moral na minha longa vida nada mais é do que a minha obrigação mas eu tenho o direito de falar determinadas coisas porque nunca andei fazendo mal feito na vida e esse negócio de nova política isso é uma baboseira de marketing a política é bem feita ou mal feita a política é feita comprometida com a competência e com a superação das tragédias populares de um país tão rico que mantém a sua sociedade numa miséria tão atroz ou não o resto é marquetagem o Dória deixa eu dizer pra vocês aqui que é a vantagem de ser mais experiente o Dória era presidente da Embratu no governo Sarney você não era nem nascida Luciana faltava um tempão pra você nascer o Dória já foi banido da Embratu por corrupção e aí quando eu vejo aquela esculhambação do PT que se apresenta na marquetagem gestor nova política tudo papo furado pra enganar os abestados que infelizmente a gente às vezes é vítima desse tipo de coisa então o que as pessoas tem que decidir agora é se o cidadão ou cidadã tem decência tem experiência tem propostas e tem condição de entregar o que está falando não sei se tem uma terceira pergunta na minha cabeça ficou você me lembra qual era? foram essas duas mesmo ministro sobre a velha política e a sua participação da sua família tradicional na política e sobre a democracia mas a gente tem uma outra pergunta aqui da nossa apresentadora não tem uma rádio deixa eu só lhe dizer claro deixa eu só lhe dizer não tem uma rádio não tem uma tv não sou sócio de ninguém não tem empresa enquanto isso o Sarney é dono da tv globo do Maranhão o Collor é dono da tv globo de Alagoas o Tasso Gereissat é dono da jangadeiro aqui a jangadeira não sei qual é o sinal acho que é recor aqui eu não tenho nada fiz uma opção tinha direito a três pensões renunciei porque considerava imorais nunca aceitei receber nenhuma bom a Raquel Amorim também tem mais uma pergunta do Rio de Janeiro ministro aproveitando essa análise aí do senhor e avaliando hoje as eleições de 2018 o senhor faria algo diferente especialmente no segundo turno não em nenhuma hipótese veja há um todo um esforço dessa burocracia corrompida do PT de passar para os seus militantes fanáticos uma versão de que eu teria qualquer capacidade de alterar o resultado isso colide com a realidade e são números se você tomar os votos que o Haddad tirou no primeiro turno que eu tirei no primeiro turno que o Alckmin tirou no primeiro turno supondo que o Alckmin também viesse que a Marina tirou no primeiro turno mais o Boulos juntando tudo o Bolsonaro ainda tirou sete milhões a mais no primeiro turno então o PT perdeu a eleição porque estava e as pesquisas é só fazer um levantamento aí no Data Folha mostravam que a única força que estava com certeza derrotada nas eleições de 2018 era o PT por quê? porque veio na esteira da pior crise econômica da história brasileira o governo Dilma derrubou a economia brasileira 3,2% no ano 3,5% no outro ano pegou o desemprego em 4% quando foi derrubado estava com 14% de desemprego o Lula expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB e as pessoas ficaram muito felizes resultado do desastre do governo da Dilma 63 milhões e 700 mil pessoas com o nome humilhado na SPC 5 milhões e 500 mil pequenas e microempresas no nome no Serasa e as pessoas lembram disso e essa tragédia socioeconômica foi aperfeiçoada por uma generalizada percepção de corrupção em que eles tentam denunciar e eu denunciei também o Lawfare a manipulação da lei sem o devido processo legal mas o Palos foi braço direito do lulopetismo mandou e desmandou na economia e eu confesso devolveu 100 milhões de reais e eu não falo isso com nenhum prazer eu ajudei essa gente durante muitos anos mas agora eles viraram parte do problema e quero dizer não é o PT você tem gente do PT muito qualificada com quem eu sempre andarei e sem nenhum problema mas essa burocracia do lulopetismo apodreceu corrompeu-se mente e enganou o povo senão eles vão ter que explicar e eu sou contra que 70% do eleitorado de São Paulo 70% do eleitorado do Rio 70% do eleitorado de Minas 70% do eleitorado do Sul do Rio Grande do Rio Grande são fascistas passa na cabeça de ninguém o Lula ganhou e o PT ganhou eleições nesses estados a vida inteira e de repente agora o nosso povo é fascista e eles não cometeram erro nenhum eu é que fui fiquei encarregado então o que que eu vi denunciei o Bolsonaro e me retirei da campanha por quê? porque eu sabia que o país ia entrar num desastre anunciei que esse desastre aconteceria e eles queriam me arrastar para o fundo do Bahia por quê? porque quer impor o povo brasileiro uma escolha entre o coisa ruim ou coisa pior e eu estou noutra nós precisamos construir uma alternativa para o Brasil não precisa ser eu mas escolher entre o coisa ruim e o coisa pior comigo nunca mais ministro voltando um pouco para a administração atual a gente tem acompanhado aí uma troca de ministros muito grande a gente viu ministro da justiça depois ministros da saúde agora o ministério mantido com o ministro interino por enquanto e agora também o ministro da educação Abraham Weintraub envolvido numa série de polêmicas que coloca o nome dele também aí na corda bamba segundo muitos dos nossos analistas eu gostaria de saber do senhor se essa troca de ministros o senhor que já fez parte de um governo se essa troca de ministros é comum quando algo não está funcionando se troca mesmo é uma ação comum ou se pode prejudicar aí o trabalho político de um governo e até a administração vamos falar até corrigir isso não o trabalho político mas a administração pro povo a faculdade do presidente da república trocar ministros no presidencialismo é uma coisa normal a questão é por que essa troca está acontecendo então você se você tem uma máquina que está executando uma tarefa e as engrenagens estão todas bem azeitadas é de bom tom que haja uma continuidade uma persistência porque nada sério acontece no curto prazo tudo que é relevante em matéria de política pública precisa de continuidade não das pessoas necessariamente mas da política pública definitivamente esse não é o caso do Bolsonaro o que aconteceu o Bolsonaro que não tinha experiência nenhuma nunca tinha administrado nada é mais um estagiário que nós mandamos à presidência da república por conta desses adjetivos ele monta um governo que basicamente tinha três núcleos absolutamente inconciliáveis entre si um núcleo hiper ideológico guiado por esse autorreferido filósofo da Virgínia e que eu chamo de sabe de trem da alegria isso aí é um negócio de doido completamente maluco terraplanista não é então tá esse Vintraubo tá o ministro das relações exteriores tá o ministro do meio ambiente é tudo lunático e tal isso aí não podia dar certo não vai dar certo jamais lembrando que ele nomeou um colombiano num país de 208 milhões de habitantes para o ministério da educação isso já é o segundo né depois ele nomeia um grupo de tecnocratas lúcidos ainda que equivocados mas é o é o Paulo Guedes não e aí e aí tal o o o o o o o nessa nessa categoria né de um tecnocrata e tal que teria ali a tarefa monotemática de combate à corrupção e a gente sabe que o Bolsonaro não tem como combater a corrupção porque ele é corrupto isso eu tô dizendo ele não me processa ele é corrupto eu sei que ele é corrupto os filhos são corruptos e tal e todo mundo no Brasil vai ficar sabendo parte grande já sabe e o terceiro grupo que foi a minha grande decepção eram os militares que eu imaginei vão ser o fator moderador esses técnicos vão tanger um pouco a coisa do seu ponto de vista racional tanto que ontem tanto que ontem eu lamentei a demissão do 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 Mansueto o Mansueto é um belo de um quadro na Secretaria do Tesouro Nacional tem uma visão fiscalista etc mas é um belo de um quadro dá pra sentar e conversar respeitosamente sem ter medo de se o cara bater sua carteira nem lhe lhe contar a história de 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 trancoso de maluquice qual é a questão não tinha coerência não tinha plano não tinha projeto não tinha nada então o combate à corrupção ora na hora que o Bolsonaro vê os filhos sendo envolvidos ele pede a Polícia Federal para controlar isso todo mundo viu aí o partido da Lava Jato cai fora porque não vai explicar essa contradição que é o Moro o Paulo Guedes não vai demorar anota aí o que eu tô dizendo quando ele perde o Moro ele perde porque a saída pra esse buraco na cabeça dos militares eles têm uma formação muito rasa mas tem uma formação nacional desenvolvimentista então aquele tal plano marcha o que eles conversaram é um powerpoint mas é a ideia de que a economia brasileira do jeito que está catatônica colapsada vai precisar de um impulso público e eles têm muita reserva nessa história de privatizar o Banco do Brasil privatizar Petrobras é uma coisa realmente muito chocante os militares têm uma formação estão muito entreguistas muito descuidados parece que estão gostando dos cartões corporativos dos carrão preto e tal da duplicação dos salários só isso explica na minha opinião tamanha deserção da honradez com que a formação militar brasileira sempre cultivou e agora viraram protetores de bandido de marginal lamentavelmente essa é a minha dura opinião sobre esse assunto como indicativo da resistência que haverá se eles se aventurarem a invadir as esferas da constituição e autonomia dos poderes da república então veja aí vira essa baderna por que o ministro da saúde saiu três ministros no meio de uma pandemia a mais grave de todas foi alguma máquina algum projeto alguma estratégia que estava em marcha e eles não deram conta foi o oposto o Mandetta se recusa a replicar a loucura de não estimular o isolamento social que é a única saída o outro se recusa a impor um protocolo de cloroquina sem retaguarda científica e ele então pega o pau mandado e manda lá fazer as maluquices só no Brasil um general determina da ativa então transformando o Brasil numa república de banana um general da ativa ocupa todo o instrumento técnico do ministério com militares nenhum com qualquer experiência em saúde pública e baixa um protocolo pra tomar cloroquina sem assinatura aí agora o FDA americano baniu a cloroquina e sabe por que? porque o Bolsonaro na maluquice dele mandou o exército comprar toneladas dos químicos pra fazer cloroquina o exército apressadamente comprou por seis vezes o valor que tinha comprado em maio do ano passado seis vezes tá aí uma pautazinha pra nossa CNN que é um sopro de pluralidade na vida da imprensa brasileira comprou uma montanha que vence em dois anos tá tudo estocado no laboratório do exército vai micar e o Bolsonaro solta a medida provisória que ninguém entendeu nada retirando a responsabilidade de quem fez por quê? porque os generais que assinaram essa compra seis vezes o valor que o próprio ministério tinha comprado no ano passado em maio agora estão sujeitos aí a um constrangimento moral e penal eu vou fazer uma pergunta eu estava aqui anotando o senhor fez um grande panorama do Brasil hoje falou da economia falou bastante de política falou das esquerdas falou da frente ampla e criticou bastante inclusive parte da esquerda várias vezes falou que eles viraram parte do problema e aí a minha pergunta é como o senhor pretende ser parte da solução a gente está falando de um país que está muito quebrado as pessoas se agridem nas redes sociais as pessoas estão divididas as pessoas estão confusa confusas então eu pergunto qual é a parte da solução como ser conciliador nesse Brasil de hoje se é que ser conciliador é a solução não, não é a solução a não ser naquelas três emergências proteger vidas proteger empregos e empresas e proteger a democracia para isso nós precisamos unir todo mundo que tiver boa vontade boa fé espírito democrático compromisso com as crianças com a juventude com as liberdades porém a construção do futuro pede e eu posso ser ingênuo mas eu vou dar o máximo da minha contribuição pede uma discussão respeitosa mas franca sincera e transparente e em que a gente tente trocar minha cara Luciana a paixão e o ódio por raciocínio por inteligência por observação da realidade brasileira e das experiências internacionais comparadas então a minha ideia é de que a gente troque essa coisa de ódio e paixão por um amplo debate sobre as causas estruturais do problema brasileiro que eu acredito que são o colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista que produziu uma proeza fez o Brasil crescer como nenhuma nação do mundo civilizado entre os anos 30 e os anos 80 portanto é o mesmo céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo chão amado de todos nós é o mesmo povo contraditório maravilhoso exuberante com as suas violências e as suas maravilhas e o que está falhando no Brasil é a política portanto se nós preservarmos a democracia a linguagem da democracia é a política encantarmos novamente o jovem nós vamos entender as raízes estruturais do problema então parte da solução estabelecer uma luz sobre as urgências e pedir a unidade mais ampla sem qualquer tipo de restrição eu estou entregue a essa tarefa estou disposto a dar a mão aos meus piores adversários para proteger vidas as dezenas de milhares de vidas que ainda podemos salvar para proteger empregos e empresas aos milhões que ainda podemos salvar exigindo um projeto um plano para que a gente possa aperfeiçoá-lo criticá-lo apoiá-lo aplaudí-lo como seja e para defender as liberdades que a democracia que a minha geração lutou muito para conquistar o resto a gente tem que entender como eu estava dizendo não sei que hora caiu que o Brasil precisa celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento e a forma de fazer isso é apostar em ideia em cérebro e não em fígado nós temos que trocar paixões ódio escuta a personalidade simplificações grosseiras moralismo digo ela por uma inteligência o que está acontecendo com o Brasil qual é o país que nós temos qual é o país que nós queremos em que prazo nós queremos alcançá-lo quanto custa de onde vai vir o dinheiro quem vai fazer do seu ponto de vista de iniciativa privada iniciativa mista iniciativa do Estado como é que nós vamos dividir essa conta de forma socialmente minimamente justa qual é o desafio político para construir uma base social para fazer isso isso é a base da proposta que eu tenho levado ao debate no Brasil claro que o jornalismo e isso é natural e é sadio quer ver as contradições e está tudo certo não tenho nenhuma queixa porque eu não sou daquilo que se queixa jamais da imprensa jamais eu admiro uma frase do Xochô que dizia que o ex-primeiro ministro inglês que salvou a humanidade do tormento do nazifascismo ele dizia que um político reclamar da imprensa é como um marinheiro reclamar do mar então nós precisamos forçar uma mão e é o que eu tenho procurado fazer propor ideias e aí vem pancadaria e a gente devolve o Anacanella quando é necessário mas chama de volta para debater ideias se me permitir isso tudo está escrito não é? não sei se é impertinente aí vão me perdoar é um projeto que eu estou defendendo tem todos os números todos os caminhos todos os diagnósticos e assim eu sou muito entusiasmado de que se o Brasil achar esse debate a gente vira o jogo ministro o Yuri Pitta tem mais uma pergunta a gente está chegando ao fim dessa entrevista pois é ministro para encerrar então o senhor falando aí dessas soluções e tendo uma visão bastante realista das divergências que existem entre os grupos que hoje tentam formar algum tipo de frente democrática ou frente ampla ou movimentos de união qual é a do ponto de vista olhando para o próximo período eleitoral de 2022 qual é a viabilidade de se ter de fato algum tipo de candidatura ou mobilização mais coesa desses grupos ou a tendência de continuar cada um na sua para depois se ter algum tipo de união só em segundo turno ou alguma coisa do tipo como é que o senhor vislumbra se é que já é possível fazer isso o próximo cenário eleitoral eu diria para você que é mais fácil acertar no número da lote mas o cenário que a gente trabalha hoje é basicamente o seguinte nós consideramos daqui a pouco eu descrevo esse nós que o Brasil tem aí ao redor de 20% declinantes ao redor de uma proposta mais à direita mais simbolicamente representada hoje no Bolsonaro mas eu suponho que esse nível de deterioração do Bolsonaro não vai permitir que ele tenha qualquer chance mais relevante no futuro isso já é uma avaliação minha o que quer dizer que esse grande grupamento mais conservador vai tentar entre o Dória Luciano Huck o Moro uma alternativa para construir recuperar a agenda que o Bolsonaro está desmoralizando o lulopetismo enquanto o Lula não der passagem a uma construção mais coletiva vai sempre ser capaz de galvanizar 20, 25% do eleitorado brasileiro então você tem aí 50, 55% do eleitorado brasileiro que é pendular oscilante e que é muito sensível a construção de uma alternativa se ele conseguir para além das mediações truncadas de fake news de confusão enfim tudo o que deforma o processo político democrático numa democracia de baixa energia cidadã num país que tem 5 famílias que controla a mass-mídia por isso que eu digo muito bem-vindo a CNN por botar uma luz de pluralismo de alternativa de informação para que o povo conheça todas as visões todas as propostas e aí quem está fazendo isso nós estamos juntos o PDT que é o meu partido o PSB que é o partido presidido por Carlos Siqueira que é o partido que nacionalmente ficou conhecido pela liderança importante do Eduardo Campos que infelizmente está fazendo uma grande falta ao Brasil que morreu naquele acidente na campanha o PV que é dirigido pelo Pena que é um grande companheiro e a rede cuja liderança mais conhecida é a Marina embora tenha o senador Randolph e muitos outros quadros pelo Brasil inteiro nós temos uma aliança mais ou menos feita agora agregamos a cidadania nessa questão da defesa da democracia dia 18 agora vamos fazer um ato virtual para a qual nós convidamos e pedimos o apoio de todas 18h30 nas redes dos partidos janelas pela democracia nós estamos pedindo apoio popular para viabilizar o impeachment do Bolsonaro e vamos atuar juntos nas eleições municipais que é o calendário objetivo que nós temos agora se isso vai ou não ter base para o futuro nós defendemos uma ampla aliança de centro-esquerda independentemente desses dois polos radicalizados que apostam um na reciprocidade do outro no quanto pior melhor ok ministro muito obrigado por sua participação aqui na CNN por essa importante discussão uma boa semana ao senhor e até a próxima muito obrigado Evandro muito obrigado Luciano um forte abraço a toda a gente querida do Brasil que está nos vendo na CNN obrigada ministro e aí